Oi, boa tarde, meu nome é Alessandro, juntamente com nosso amigo Jefferson Esteves, estamos aqui para mostrar para vocês como implantar um sistema de micro inspeção numa pequena área. Olha, 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 olha. Ah! Tchau, tchau. Como você pode ver, a gente plantou o micro das pessoas aqui, ele tem que passar de 40 a 50 minutos aqui, para você deslocar para outro lugar, para ter a melhor uniformidade do local. A melhor hora de fazer irrigação é na hora mais fria do dia. Bom, essa é a prática que a gente queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado. Tchau.